E antes de começar o vídeo, só vou mostrar como estava lindo esse pôr do sol de hoje, dia 13 de junho de 2023, aqui no sítio. Essa tonalidade de laranja nas nuvens é a que eu acho mais linda no pôr do sol. A cor estava muito mais viva nas nuvens desse laranja, mas não consegui captar completamente com a câmera. Eu acho muito bacana essas paisagens naturais. E aí galerinha, sejam bem-vindos ao canal Matheus e Vabeada no Youtube. No vídeo de hoje vai estar sendo mais uma dica de agricultura, que é da playlist sítio. Playlist da agricultura agora, resolvi até criar outra playlist aí. E aí vou estar passando uma dica para vocês de como você está fazendo o seu pé de abóbora, produzir mais. Você está vendo esse pé de abóbora aqui, ele não é muito grande, mas tem mais que 5 metros de comprimento. Já está produzindo algumas abóboras aqui, tem essa. Tem essa outra, tem essa daqui, tem uma maior que eu já tirei, que já está na geladeira. Depois eu mostro para vocês. E assim, ela só não produziu mais há muito tempo. Antes, porque foi plantado no mês 3 ou foi mês 2, estava na época das chuvas ainda. Mas assim, ela acabou sendo impedida de ter crescido rápido, porque muitas formigas cortavam os ramos, as folhas dela. Ela cortou e ela renovou duas vezes. Aí você vê que essa garrafinha já é até do veneno que eu estou colocando ali para a formiga. E agora eu estou controlando mais, senão essas flores aqui eu nem teria mais. De manhã pela manhã estava aberta e não vi nenhuma formiga cortando. Porque eu já consegui controlar mais as formigas cortadeiras. Certo? E aí, nesse vídeo eu vou estar passando a dica para você de como você produzir mais abóbora. A primeira parte que você faz é que quando você plantar, você vai fazer uma cova 40 cm por 40 cm e 30 cm de profundidade. E aí dentro dessa cova você vai colocar 2 litros de esterco já curtido. Eu já ensinei no canal, ensinando para vocês como você fazer o esterco curtido. Se for de galinha, você utiliza apenas 1 litro. E aí você mistura bem na terra e planta a sua abóbora. Caso você faça na sementeira e você espera ela crescer, depois de um mês você vai e transplanta para a terra. E aí depois de já ter crescido, eu já utilizei aqui o NPK. Com o NPK, nessa formulação eu utilizo o 4148. Coloquei aqui, deu muito certo. Fez ela produzir muito bem. E eu coloquei o 4148 já depois de um mês de plantado. Quando ela começou a crescer e estava perto de produzir as abóboras, aí eu fui e coloquei na terra. Fiz assim, revirei a terra com uma camada fina por cima. Escavando na área que é o alcance das raízes. Você vê que por dentro da terra está até molhada, porque eu já molho todo dia. Pronto, essa camada aqui já é suficiente, está vendo? Cortou até uma raiz aqui. Você vê que não pode afundar muito, está vendo? Não sei se é da abóbora, porque aqui tem o mastruz e essas outras coisas. Mas provavelmente seja dela. Aí você não pode afundar muito, né? Aqui porque já estava escavando para fazer o lugar para molhar, né? E aí por isso que já está perto delas aqui. Aí você faz uma camada fina assim que você revira. Você coloca o NPK e enterra. Assim é melhor. Porque a ureia, a parte dos grãos de nitrogênio que tem no NPK, ele é muito volátil, né? Então ele vaporiza. Ele evapora no caso. E isso faz com que você perca a boa quantidade dele. Então o ideal é que você enterre para você ter um melhor aproveitamento. Outra coisa é fazer a fertilização. Essa fertilização eu já fiz duas vezes nessa planta. Vou até colocar as datas aí onde eu fiz. Hoje já vou estar fazendo outra, né? E eu ensinei no canal como fazer o adubo líquido. Esse adubo líquido aqui é muito bom também. Fez ela produzir mais abóboras ainda. Vou estar colocando mais dois litros hoje, né? E mostrar para vocês aqui depois que eu revirar a terra. E mostrar para vocês como fazer. E tem outra dica também que você precisa fazer. Que é uma das coisas mais importantes ainda. Você perceba como esse pé, o início, no caso, onde está a raiz, né? Que é o início da planta, é aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem o caule dela. O tronco. Que é onde ela começa. E aí você vai ver que as galas que são maiores, ó. Ela está com as pontas que ela vai continuar crescendo. Inclusive aqui tem até uma abóbora quase se desenvolvendo. Não sei se vai para frente, se ela vai crescer muito, né? Mas o que você vai fazer é cortar o olho, as pontas que ela vai crescer, né? Essa tesoura aqui eu acabei esterilizando, né? Para ser um algodão com álcool. É bom você fazer isso para evitar doenças, né? E é bom você cortar ao invés de você quebrar. Porque se você quebrar e acabar arrancando lascas do caule. Vai ficar uma ferida maior, né? E aí insetos vão começar a entrar ali e podem até adoecer essa planta. Então o ideal é você cortar mesmo. Para ficar uma precisão assim na hora de cortar e não ficar assim uma ferida na planta, né? Nas outras pontas aqui a gente vai ver os galhos que são maiores. Ó, aqui já tem outra ramificação dela, tá vendo? Que é esse outro galho. E ele vai continuar crescendo. Por que você tem que fazer isso? A planta quando ela começa a crescer, ela utiliza a ceiva. A ceiva dela, né? Que são os nutrientes, a água, tudo que ela capita do solo. E ela manda para as folhas. E os galhos também. Que é para o crescimento dessa planta. Então ela vai fazer a fotossíntese através das folhas. E com isso vai produzir o próprio alimento, né? E aí vai... Essa planta vai começar a ter o crescimento. E quando essa ceiva elaborada vai diretamente para o crescimento da planta, isso demanda a energia dela, né? Vai ser os nutrientes que ela está captando. Boa parte dela vai ser só para o crescimento. Quando você corta os ramos que já... Depois da planta já ter crescido, que aqui, ó... Ela não precisa crescer mais. Já chegou a mais de 5 metros de comprimento, não precisa crescer tanto. Agora ela tem que começar a produzir. Por isso que você tem que interromper o crescimento dela. Porque a gente não vai querer um monte de galho, né? A gente vai querer frutas. Que são as abóboras. Aí por isso que você tem que cortar. Aí depois que você cortar, agora a ceiva, que é dessa planta que ela já estava direcionando para o crescimento da planta. Agora vai ser direcionada para os frutos. E aí que ela vai começar a produzir mais abóboras, né? Então essa é a ideia. Isso já foi comprovado porque muita gente faz isso já, né? Muito tempo foi testado e deu muito certo. Ó, você chega na ponta e corta. Agora só o último, que é a última galha, que é essa daqui, ó... E ela cresceu porque só nas últimas semanas, de uma semana para cá, essa ponta estava aqui, ó... E ela já cresceu tudo isso. Mais de 40 centímetros, né? Foi o que ela cresceu em apenas uma semana. Aí eu vou cortar também essa ponta. Aqui depois ela seca, né? E acaba endurecendo essa ponta aqui. E aí vai estar tudo certo. Pronto. Aí depois, tendo o resultado aqui, ela começar a crescer muito mais abóboras. Aí eu vou até mostrar o resultado para vocês. É um vídeo short, né? E aí eu vou colocar também o link desse vídeo nos comentários aí para vocês verem. Pronto, galerinha. Agora vamos para a parte da irrigação, né? Eu tive que ligar aqui a lanterna para poder clarear porque já começou a escurecer, né? Que já são quase seis horas. Aí você tem que chacoalhar, porque como esse adubo estava parado, a parte mais sólida vai ficar no fundo, né? O ideal é que você chacoalhe para ficar bem misturado. É outra coisa. O NPK que eu falei que você tem que aplicar, tem a questão da quantidade, né? Nas informações da bula, ele sempre fala que você tem que usar a quantidade exagerada. Que você usa quase a metade de um quilo por planta. Mas isso, na verdade, é só uma questão comercial, né? Porque se você vai usar muito, você vai comprar muito também. Mas não precisa tanto, galera. Para um pé de abóbora, por exemplo, você utiliza apenas quatro colheres de sopa, né? A cada dois meses aí da aplicação. Então você usa para o fertilizante químico. Se você misturar, no meu caso aqui, eu só fiz uma aplicação de NPK. Que é uma aplicação química e eu misturo o químico com o orgânico, né? Mas se você fizer somente com o orgânico, dá certo também. Nesse caso aqui, como é um esterco preparado também com esterco de galinha, ele é muito mais forte, né? Então não precisa tanto. Aí agora eu vou despejar aqui dois litros, tá vendo? Como eu mostrei para vocês, tem um caule da planta. O ideal é que você aplique perto do caule da planta, o início dela. Ela começa aqui o pé, tá vendo? Aí eu, uns dez centímetros de distância que eu dei aqui para poder abrir uma camada fina de terra. Tem até um monte de terra aqui, ó. Aí eu despejo agora um litro aqui, né? Que é a metade da garrafa. Ainda falta mais. Pronto. E a outra metade aqui na frente. Aí eu vou estar colocando na tela aí a data de que eu fiz as adubações, né? Que eu tenho sempre anotado. Sempre anoto para poder ter esse controle, né? Porque aí, a festa de irrigação mesmo, a cada um mês eu faço essa aplicação, né? Então, por isso eu fiz aquela quantidade grande que eu mostrei para vocês no vídeo. Porque eu sempre estou utilizando no sítio, né? Eu tenho diversas plantas diferentes, né? Pronto. Aí depois de você fazer a aplicação, você vem e cobre, né? Eu uso uma colher de pedreiro normal. Que ainda não é aquela colher de jardinagem. Mas aqui eu acho muito eficiente também, né? Ela é até maior do que aquela comum de jardinagem que a gente utiliza. Aquelas colheres de jardinagem. Agora é só cobrir aqui, ó. Para poder se esterificar, esse adubo entrar em ação com as raízes, né? Aqui ele vai secar. Aí aqui a gente tanto molha. Por isso que é chamado fertilização, né? Então a gente vai estar adubando e molhando a planta ao mesmo tempo. Por isso que é um adubo líquido. E a vantagem é muito grande nessas plantas. Pronto. Está fechada a camada de terra aqui pelo chão. E já está tudo certo. Aí agora no próximo mês, se ela ainda estiver produzindo, né? Eu faço novamente a nova aplicação. Aí galerinha, essa aqui foi a primeira abóbora que eu tirei daquele pé, né? Que eu acabei de mostrar para vocês. Adubando. Olha o tamanho dela em comparação com a minha mão, né? Ela não é uma abóbora muito grande. E é mais apropriada assim para você fazer cortadinho, né? Você colocar com carne cozida, fazer a cozida. Fazer o refogado, fazer o purê de abóbora. Que já ensinei essas duas receitas para você no canal. Tem a playlist aí culinária que você vai aprender a fazer essa receita. De como fazer o refogado de abóbora. E fazer também o purê de abóbora. Confere no canal que tem essas duas receitas. Vou deixar o link aí na descrição também para vocês assistirem. É só clicar em mais aí que vocês vão ver essas receitas. Essa abóbora aqui é chamada de jacaré, né? É abóbora jacaré. Por causa desse formato dela. É a variedade da abóbora. Porque a abóbora não é só abóbora, né? Tem várias variedades dela. Outros tipos de abóbora. Tem as abóboras que são muito maiores que essa. Eu mesmo já colhi quando era pequena assim. A abóbora muito grande assim. Que dá mais de 2kg de peso, né? E ela fica muito grande. Dá até o tamanho assim de mais de 6kg dessa daqui. E o tamanho dela é assim mesmo, né? Pequenininha. Por isso que ela é mais apropriada para fazer cortadinho, né? Fazer... Muita gente conhece o refogado de abóbora como cortadinho, né? Cortadinho de abóbora. E fica muito boa. E aí foi o resultado, né? Lá tá nascendo, crescendo mais 3 agora. Depois eu mostro no canal novamente aí o resultado das outras. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like no vídeo que você tá assistindo, certo? Inscreve-se no canal se você é novo para te ajudar o canal a tá crescendo. Compartilha esse vídeo com quem planta abóbora aí também e vai tá aprendendo essas dicas. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.